E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. So, Stephie, como é que você está aqui? Estou aqui sem sexuelo? Se não é isso aí? Se não é isso aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.